Música Vim embora, tudo bem-vindo, tenho muitos meninos, sou cura Tanta coisa pra aprender, novidades para ver, é tão bom que eu sou cura O meu mundo gira, estou sempre a mudar, todo meio que faz tocar pra ajudar Que giro, olha bem pra mim, às vezes já consigo ver, é mesmo assim, sou cura O meu mundo gira, olha bem pra mim, às vezes já consigo ver, é mesmo assim, sou cura E agora sou cura Sou eu?